E você confere agora no Cortes do Galo Oficial. Um dos grandes destaques da campanha do Galo na atual temporada é Zaracho. Contratado no ano passado a pedido de Jorge Sampaoli, o argentino teve início discreto e chegou a amargar o banco. Com a chegada de Cuca, todavia, o Meia ganhou oportunidades e não decepcionou. O Camisa 15 disputou 52 jogos com o manto alvinegro, com direito a 11 gols e 3 assistências. O colega Jorge Nicola informa que em setembro, a imprensa europeia noticiou sobre o interesse do Bayer Leverkusen em Zaracho. À época, citou-se a chance de os alemães oferecem cerca de 17 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais na cotação atual, por 100% do jogador de 23 anos. Oficialmente o Galo nega ter propostas pelo Meia. Uma fonte ligada ao Atlético cravou que em caso de ofertas de tal valor, o negócio não acontecerá. Tudo porque o Atlético pagou 6 milhões de dólares, 34 milhões de reais na cotação de outubro de 2020, por apenas 50% do atleta junto ao Racing. O clube de Avelaneda ainda permanecer com a outra fatia de Zaracho. A intenção do Atlético é contar com o Meia até o final do seu contrato, que expira somente em outubro de 2025. Zaracho só será negociado se o valor interessar a alta cúpula na cidade do Galo, pelos 50% do Atlético. Mas, uma nova oferta surgiu pelo jogador 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais de reais. O na cotação atual. Você acha que o Atlético deveria vender o jogador? Deixe nos comentários. Atlético já vendeu 4 jogadores na temporada 2021. O zagueiro Gabriel, por cerca de 10,2 milhões de reais ao Yokohama FC. Do Japão. O volante Leo Senna, por 8,1 milhões de reais aos Pesia, da Itália. O Meia David Terence, por 7,5 milhões de reais ao Atlético PR. E o atacante Adinho, por cerca de 1,5 milhão de reais ao Fortaleza. Os últimos três não estavam no elenco do técnico Kuka. No total, o alvinegro já arrecadou 27,3 milhões de reais em vendas de jogadores. Com a conclusão da negociação de Marrone, vai atingir a receita bruta de 54,8 milhões de reais em transações. O valor ainda é bem abaixo das expectativas do clube, que planeja somar 120 milhões de reais com transações até o fim do ano. Os números foram apresentados pelo Atlético no Galo Business Day. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Eu só penso na taça, tomo pinga toda hora. Dormi na praça, comi queijo até agora 2 do 12 é o dia, pra não esquecer Viramos na Bahia, 2 do que não pode crer Bora, 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 bora Atlético Mineiro Chora, 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 rubro negro e cruzeiro Bora, 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 ceia o campeão É galo mineiro, Ubi do Brasileirão Bora, 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 bora Atlético Mineiro Bora, bora, bora com o Hulk e artilheiro Bora, 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 enchei o Mineirão É galo mineiro, Ubi do Brasileirão Mais um colasso do homem, um beijo e coração pra vocês Ai, credo, o calão ganhou mais uma vez Ai, credo, o calão ganhou mais uma vez Ai, credo, o calão ganhou mais uma vez Mais um colasso do homem, um beijo e coração pra vocês Ai, credo, o calão ganhou mais uma vez Ai, credo, o calão ganhou mais uma vez Se inscreva no canal Se inscreva no canal